Uma poesia tão bonita que eu pedi a nossa querida Expedida Ávila para que pudéssemos registrar aqui na filmagem enquanto ela reclamava não deu para a gente gravar e eu gosto muito do autor é o Espírito Casimiro Cunha do livro Cartas do Evangelho pela Psicografia de Francisco Canto Xavier e ele vai nos trazer dezenas de cartas do mundo espiritual ele que havia sido um grande poeta aqui na Terra nascido na cidade de Vassouros, no Rio de Janeiro Casimiro aos 14 anos de idade perde a visão de um dos olhos aos 16 ele perde a outra visão e vai ficar completamente cego mas como conhece as claridades da doutrina espírita percebe ainda mais a beleza do mundo espiritual e as verdades eternas deixa-nos um grande legado de trabalho de amor de resignação de coragem e vai nos trazer pelas mãos de Chico mais tarde muitas e muitas poesias inclusive Espiritismo e Supremacia da Caridade que vale a pena a gente conhecer hoje então nós vamos repetir a poesia que a nossa querida Expedida d'Ávila leu que chama-se Carta às Famílias É certo que sobre a Terra nas lutas de expiação muita vez o lar se forma para a dor da redenção por vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas é o resgate é o resgate doloroso a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro eis aí porque não raro nessa prova que redime irmãos surgem contra irmãos raiando até pelo crime mas a dor a grande dor que reforma toda a gente recolhe-os no seu regaço fraterniza-os novamente por essa razão amigos todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância falando em particular peço-te pois meu irmão que faças de tua casa o instituto da afeição não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia que não desdenha a bondade a fim de ser resolvido recorda que o verbo dar na caravana efetiva precede o verbo ensinar jamais te queixes dos teus seja em qualquer confidência muita vez nos desabafos há muita maledicência sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus não podes dar no caminho os sublimes dons de deus há lutas em tua casa atritos e desavenças e isso é a sombra em que se prova a claridade da crença na noite de cada dia nas luzes das orações envia a deus os apelos de tuas inquietações quanto ao mais teu sacrifício é a santa expressão de dor purificando a família no plano eterno do amor então fica carta às famílias do nosso querido Casimiro Cunha pela psicografia abençoada do nosso querido Francisco Canto Xavier do livro cartas do evangelho bom meus amigos a gente tem então um desafio hoje muito grande que é falar sobre um desafio chamado família para a gente abordar esse tema nós precisaríamos de muitas horas fazer um seminário com várias horas de duração nós precisaríamos falar sobre as dificuldades da convivência em família falar sobre casamento sobre divórcio sobre as lesões afetivas e também as tentações que muitas vezes levam o casal a separação falar sobre perdão liberte-se da mágoa e seja feliz falar sobre alcoolismo e o amor incondicional falar sobre enfrentando uma separação como lidar com a separação amorosa falar sobre a educação dos filhos educação de crianças educação de adolescentes que é completamente diferente da de crianças educação antidrogas abordar também a perda de pessoas amadas que muitas vezes destrói um casamento a mãe sofre tanto com a perda de um filhinho querido que abandona os outros filhos abandona o marido e muitas vezes o casal se separa por conta disso ou se aproxima mais depende como a gente conduza e a gente não é num seminário que a gente tem já gravado em dvds em cds de mp3 eles se encontram aqui disponíveis na livraria da casa e toda a renda é revertida para as instituições espíritas como aqui a Comunhão Espírita de Brasília e vocês também podem acompanhar na febtv.com.br a quem saudamos os internautas que acompanham pelo canal 11 a TV da Federação Brasileira que transmite as palestras aqui da Comunhão ao vivo todos os dias no canal 11 vocês acompanham pela internet ou via satélite além daqui da Web TV Comunhão e a Web Rádio Comunhão também que vocês podem acompanhar pela internet tá certo? então a gente não vai poder falar de tudo isso a gente vai pedir aos espíritos amigos que nos inspirem nos principais temas não é? e a gente vai pincelando aqui falando um pouquinho das principais necessidades que temos para aprender a superar esse grande desafio chamado família a gente também tem um seminário sobre autoconhecimento e iluminação interior para ajudar a encontrar esse meio prático mais eficaz da gente se melhorar nessa vida e resistir aos maus arrastamentos tem outros sobre dependência química sobre sexualidade homossexualidade e esperança e sugiro para aqueles que tem problemas na área de dependência química que conheçam as palestras do Dr. Wesley Assis todos os anos ele é convidado aqui para vir realizar seminários sobre dependência química na comunhão os DVDs e CDs de MP3 deles estão também disponíveis na livraria e é um palestrante maravilhoso o psiquiatra mais preparado que eu já vi falando sobre dependência química fala sobre o tratamento fala como é que a família deve se conduzir durante esse momento tão difícil que é a questão da dependência e como realmente ajudar vale a pena conhecer o trabalho dele ele não fala sobre drogas ele fala sobre como lidar como lidar a família como lidar com a própria pessoa enfim como orientar no tratamento ele tem mais de 20 anos de trabalho no CAPS AD lá na cidade Aparecida de Goiânia pertinho da nossa capital goiana aqui do lado bom o tema é tão importante que a Federação Espírita Brasileira tem uma campanha permanente chamada o melhor é viver em família aperte mais esse laço aqui é tem inclusive um folderzinho que vocês podem encontrar também inclusive na internet o melhor é viver em família e aqui a pergunta qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família a resposta dos espíritos é uma recrudescência do egoísmo isso está no livro dos espíritos aqui a campanha da Federação Espírita Brasileira para que nós os pais e os familiares levemos nossos filhos para a evangelização espírita para que participem das atividades dos estudos oferecidos também tanto os pais aqui a casa tem aos sábados atividade para as crianças a evangelização infantil para os jovens tem até o estudo sistematizado da doutrina espírita para os jovens para a juventude e também os pais podem estar estudando enquanto as crianças estão ali fazendo amigos criando vínculos fazendo amigos com aquela turma que será uma turma diferente que ele não precisará usar as drogas não precisará experimentar a maconha exagerar no álcool etc para ser aceito para se autoafirrar é uma verdadeira proteção não só o conhecimento mas também ter aqueles amigos que a gente vai conhecer na moçidade espírita que vão ser os futuros trabalhadores que nós temos no nosso movimento espírita é muito importante mas às vezes os pais não sabem como levar a criança para a evangelização e tentam conversar com criança não é para ficar dando muita trela o livre-arbítrio da criança pertence aos pais tanto que eles inclusive são responsáveis civilmente penalmente pela atitude dos filhos menores então a gente tem que orientar os filhos para ir tem que dar o exemplo porque muitas vezes o filho não vai porque o pai também não procura a casa espírita a mãe também muitas vezes está afastada então primeiro o exemplo o exemplo é que arrasta as multidões ensina Francisco de Assis enquanto que as palavras podem somente convencer mas é o exemplo que arrasta então a primeira coisa é dar o exemplo participar se engajar e a criança muitas vezes você então você propõe você insiste e se ela não não concorda você conduz você conduz a criança ah mas Nazareno será que meu filho não vai ficar traumatizado depois não vai nem saber de religião eu nunca vi nenhum pai ficar preocupado se o filho vai ficar traumatizado por levá-lo para a escola porque toda criança quando vai para a escola com 4, 5, 6 anos de idade ela chora ou a mãe chora os pais choram etc e ninguém fica preocupado se vai ficar traumatizado ora se a gente obriga os nossos filhos para ir para a escola para aprender coisas que a gente nem vai usar no dia a dia muitas informações obsoletas a nossa educação intelectual ainda é muito é deficitária muitas coisas que a gente não vai nem sequer utilizar na vida enquanto que na escola da evangelização da doutrina espírita que é para a eternidade que aquele espírito vai utilizar sempre a gente vai negar aquela informação para ele então você vai dizer meu filho olha eu combinei com você antes da gente reencarnar que eu iria ser seu pai e eu prometi a você dar a melhor educação que estava ao meu alcance e eu acredito para você que a melhor coisa agora é você participar da evangelização infantil na casa espírita ou na casa na catequese se a gente é católico ou no catequese também no catecismo da igreja pentecostal ou no templo budista mas é importante que a gente tenha uma filiação religiosa que os pais tenham o dever de apresentar Deus aos filhos porque vai dizer Santo Agostinho que o nosso nosso pai vai nos perguntar que fizestes do filho que vos confiei inclusive do filho dele não é nosso filho que fizeste do meu filho que te confiei dos meus filhos não é verdade? então a gente tem essa consciência saber que sobretudo até os sete anos de idade é quando a criança está mais moldável é como aquele vaso de argila molhada você consegue ali modificar a sua forma mas depois que o barro seca aí fica mais difícil e é por isso que os nossos irmãos psicólogos defendem hoje que a personalidade do ser humano se forma por volta dos sete anos de idade ele vai mudar vai se instruir mas a personalidade se forma por volta dos sete anos é o que Emmanuel nos informa no livro O Consolador é o que os espíritos disseram Allan Kardec que na infância então é quando a gente está mais suscetivo para a influência do meio para a educação dos pais para o exemplo é a mente absorvente como ensina Maria Motessori as crianças absorvem o que os pais ensinam mesmo que não digam pela sua atitude pelo seu exemplo então a gente vai compreendendo essas coisas e sabe então como é importante esse período e como devemos nos dedicar porque assumimos um compromisso com a espiritualidade e com aquele espírito que claro criança não sabe o que fala não sabe o que pensa direito mais tarde sim ele vai ter uma postura diferente quando jovem ainda menor de idade aí a gente vai usar aquela estratégia de negociação a gente vai dizer olha meu filho eu não levo você para a festa eu não vou levar você para tal artista para tal show pego você mais tarde levo você acaso amigo olha eu não gosto nem concordo com aquela banda que você gosta tanto mas eu não faço isso então me agrade também faça nem que seja para me agradar e é claro assim as crianças vão aprendendo a dar e receber não vão ser esses tiranos que nós criamos em nossos lares então a importância de saber que aquele que a gente chama indevidamente de aborrecente de hoje foi a criança de ontem de onça mesmo de criança que a gente não soube impor limites e quando que Jesus o maior mestre que o mundo já conheceu vai dizer que o vosso dizer seja sim sim não não pai e mãe é para dizer sim é para dizer não também só que as crianças descobriram uma arma poderosa chamada insistência então ela chega pai você deixa para casa do meu amigo não meu filho não deixa ah pai você deixa ah você deixa ah você deixa você deixa insiste tanto como elas descobriram que os pais tem um defeito chamado impaciência elas sabem que mais tarde ele vai dizer ah então vai vai então para de mexer o saco vai pode ir para casa seu amigo e aí você diz Samitiba aquele psiquiatra recentemente desencarnado autor do livro que ama educa também vídeos no youtube com programa de tv da rede vida não é também do mesmo título que ama educa um grande educador especialista em dependência química porque as mães ligam para ele mandam e-mails mas Samitiba meu filho está usando crack quantos anos ele tem minha senhora tem 25 não minha senhora ele não começou agora não ele começou aos 14 anos 12 anos de idade utilizando o álcool o cigarro a maconha e você nada fez mostrando não é que é uma semeadura e uma colheita e a gente precisa ter consciência disso então ajudar insistir na educação dos nossos filhos porque é a nossa obrigação ajudar e como gostaríamos também de ter sido auxiliados não é verdade? o espírito André Luiz vai nos trazer a informação no livro Mecanismo da Mediunidade que a família é o centro de indução ou seja de influência mais poderoso que existe em todo o universo vejam a gravidade da informação dos espíritos superiores que orientam do André Luiz está no livro Mecanismo da Mediunidade e o nosso querido Zé Raul Teixeira vai dizer que as famílias tem sido alvo de muitos ataques espirituais muitos espíritos desejam prejudicar-nos e agredem os nossos familiares provocam aqueles dessabores aqueles conflitos porque sabem da importância da família na redenção da humanidade na nossa libertação então ele vai nos dizer inclusive que é na família que a gente vai aprender a trabalhar o nosso maior defeito o vício mais radical como ensina a questão 913 de O Livro dos Espíritos que é o egoísmo então quando a gente se torna quando vive em família quando a gente tem os irmãos tem que compartilhar quando então quando a gente é pai quando a gente se torna mãe a gente então aprende aquele amor diferente já não se inquieta mais tanto com outras coisas e passa a valorizar muito mais o ente querido vai comprar uma coisa pensa primeiro no filho vai esquecendo de nós mesmos e vamos aprender então esses grandes tipos de amor que estamos aqui para aprender e por que a convivência é tão difícil pessoal quando eu coloquei esse slide numa palestra a pessoa disse assim Nazareno é porque tem uma sogra ali no meio é brincadeira não é pessoal não sei porque as pessoas implicam tanto com a sogra porque a minha sogra é maravilhosa não é porque minha esposa está ali filmando não a Fernanda mas a minha sogra é fantástica ela é católica mas ela acredita em reencarnação porque ela diz assim Nazareno você só pode ser meu karma de uma vida passada ela não fala isso não é brincadeira mas ela acredita em reencarnação e um anjo de pessoa e a sogra da minha esposa então é fantástica meus amigos a sogra da minha esposa da minha mãe é fantástica vejam como a gente é injusto com as sogras pelo menos 50% delas são as nossas mães são espíritos maravilhosos e amam tanto os filhos que fazem tudo para ajudar não é por maldade que elas agem não na verdade então a convivência é difícil por que? vamos lá no começo é assim aqui éramos eu e Fernanda no começo do casamento eu era muito cabeludo agora caiu um pouco o cabelo é brincadeira não é? por que é tão difícil conviver? o que é que vocês acham? bom, eu estava caminhando ali para o banheiro antes de vir para para cá para a palestra e aí veio a inspiração do meu filho é difícil conviver porque a gente é muito difícil a gente é muito atrapalhadinho e é verdade é difícil conviver porque nós temos muitas imperfeições morais se nós fôssemos um espírito puro poderíamos estar ao lado do maior criminoso da terra e estávamos ali impassíveis tranquilos serenos mas como a gente também é muito atrapalhadinho conviver se torna complicado e é isso que a gente vai focar o nosso ponto de vista hoje a nossa atenção porque a gente sofre muito querendo mudar os outros nós temos uma compulsão de modificar as pessoas as moças quando casam conosco os rapazes elas dizem assim não quando eu casar com este cabra lá no Ceará a gente chama cabra eu vou colocar ele nos eixos ele vai andar na linha depois de casar com ele pode deixar vou colocar ele na linha e para a decepção das moças nós rapazes nós não mudamos nós só pioramos na verdade a gente só piora mas não muda nós ao contrário casamos com as moças querendo que elas nunca mudem e elas mudam é uma coisa horrorosa não fica ninguém satisfeito na verdade então a gente sofre com isso a gente quer que o nosso marido seja como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante quer que o nosso filho seja como um Eurípedes Barçanufo mas será que a gente já é uma Joana de Ângeles uma irmã Sheila uma irmã Dulce Madre Teresa a Santa de Calcutá não, não é? a gente também não é então a gente tem que ir se aguentando mas a gente sofre querendo mudar os outros então o primeiro ponto é saber que para mudar a família para encontrarmos a paz e família como nós não conseguiremos mudar os outros nós devemos modificar a nós mesmos então é muito importante saber disso conta-se que um mestre do Oriente foi consultado por um jovem ele estava ao lado do discípulo que o acompanhava para aprender e o jovem chegou e disse mestre está todo mundo dizendo que é muito bom ir para a Nova Delhi que lá muitas propostas de emprego muitas facilidades e eu vim conversar com o senhor será que é bom? será que vai ser bom eu ir para a Nova Delhi? ele disse como é que é a sua vida aqui? ah, minha vida aqui é uma droga não é? minha família tem muitos problemas meu trabalho eu não sou reconhecido não é? meus amigos não valem nada e tal por isso que eu estou pensando em mudar de cidade o que é que o senhor acha? vai ser bom eu ir para a Nova Delhi? ele disse não se você for para a Nova Delhi lá também não vai ser bom ele saiu e mais tarde chegou um outro jovem e fez a mesma pergunta mestre eu ouvi falar que é muito bom ir para a Nova Delhi que há muitas propostas de emprego por lá e eu gostaria de saber a sua orientação o mestre então lhe perguntou como é que é a sua vida aqui em Brasília? vamos brincar aqui em Brasília ah, minha vida aqui é muito boa minha família não é? tem suas dificuldades mas eu os amo de coração não trabalho não ganho muito mas meus amigos meus colegas são como uma segunda família não é? eu gosto aqui da cidade e tal e falando e quando terminou ele perguntou então o senhor acha que eu devo ir para a Nova Delhi? olha se você for para a Nova Delhi lá também vai ser muito bom e o discípulo perguntou ao final mas mestre como é que você diz para um que lá não vai ser bom e para outro será? e ele vai mostrar que depende do nosso estado interior há outro conto que é interessante não sei se vocês já perceberam que quando a gente está solteiro não aparece nenhum pretendente não é verdade? não aparece uma alma caridosa para fazer uma caridade com a gente não aparece nada é impressionante mas basta a gente arrumar uma namorada ou um namorado que chovem de pretendentes não é verdade? todo mundo fica querendo namorar com a gente por quê? é porque a gente fica diferente a gente fica mais bonito fica mais atraente porque está tão feliz porque finalmente desencalhou não é? e tal que a gente fica diferente a gente fica mais bonito a nossa energia se torna mais agradável então é importante do mesmo modo que se tem a historinha que havia um botão de rosa e ele queria muito que a borboleta aparecesse para lhe levar o pólen e etc mas a borboleta não comparecia mas quando ele toma consciência que é uma rosa e desabrocha exalando o seu perfume a borboleta é naturalmente conduzida até ele então nós vamos perceber isso que devemos fazer florescer as grandes virtudes que estão dentro de nós porque assim nós vamos contagiar os nossos familiares quando a gente está bem tudo fica melhor ao nosso redor já perceberam que quando a gente acorda de manhã cedo feliz está naquele dia feliz radiante o dia é todo agradável enquanto que quando a gente está mal humorado depressivo inquieto aflito parece que os problemas se avolumam então nós atraímos essas experiências nós influenciamos as pessoas através do nosso pensamento até estive falando aqui no sábado anterior para falar sobre pensamento também e a gente o sábado ou domingo não me lembro agora e a gente viu como os pensamentos influenciam ao nosso redor influenciou a coletividade o nosso país inclusive nessa hora de crises e aliás não é novidade o Brasil sempre teve muitas crises nós sempre superamos na verdade a gente é importante estar com pensamento positivo lembrar da prece evitar a maledicência e orar por esses homens e mulheres públicas que dirigem os destinos do nosso país aqui na terra para que eles possam se desincubrir bem de sua tarefa porque é muito difícil estar no lugar deles então a gente compreende isso que é difícil conviver porque trazemos imperfeições morais e dessas imperfeições a mais complicada certamente seria seriam duas delas a primeira o orgulho que nós encontramos no evangelho escondido espiritismo dizendo que o orgulho é o pai de muitos vícios a negação de muitas virtudes o orgulho é a fonte de quase todos os males ele é o principal móvel o motivo de quase todas as nossas ações e por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como principal obstáculo ao progresso então a gente ainda traz muito orgulho o orgulho impede-nos de enxergar as nossas imperfeições e por isso ele é tão nefasto não é por conta só da nossa atitude exterior mas porque a gente não tenta se melhorar porque a gente se acha maravilhoso perfeito e critica os outros não aceita os outros não perdoa acha-se superior esquecemos que estamos na condição de espíritos imperfeitos que trazemos ainda muitas imperfeições morais que temos resgates não é reparos a fazer de equívocos de vidas anteriores e aí nós vamos tendo então mais humildade vamos saber vamos saber que vamos aprender sempre com todos e que nós também precisamos da misericórdia dos outros como também do nosso pai que está nos céus e a gente vai então compreendendo um pouco mais mas o orgulho vai ser o principal motivo de quase todas as nossas ações porque a gente não se conhece não é eu tenho uma palestra aliás um mini seminário só se o orgulho e suas máscaras quando a gente aprofunda um pouquinho sobre essa questão e sobre o autoconhecimento e também o egoísmo eu comecei a arrumar esse slide e esqueci de terminar mas na questão 913 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec interroga qual é o vício mais radical não é o principal vício raiz radical é de raiz não é e os espíritos vão dizer que o egoísmo e que nós deveríamos então combatê-lo por todos os meios possíveis principalmente pela educação e é algo que a gente é analfabeto meus amigos quando me convidaram para fazer palestras sobre a educação dos filhos eu fui começar a estudar essas obras desses psicólogos psiquiatras psicopedagogos não é educadores eu fui ver como eu era completamente analfabeto nós não estamos preparados para educar nossos filhos precisamos estudar precisamos nos inteirar e está lá em O Livro dos Espíritos que os pais tenham o dever de se inteirar da melhor forma de educar os seus filhos e a gente não sabe a gente estraga muitas vezes nossos filhos dando tudo que eles não precisam não damos limites não damos responsabilidades e se tornam criaturas mimadas tiranos porque a gente esquece quem foram os pais de Hitler será que Adolf Hitler não teve uma mãe não teve um pai os pais de Genghis Khan de Herodes Antipas de grandes homens guerreiros sanguinários da terra eles tiveram paz e será que os pais não poderiam ter feito um pouco mais então a gente compreender a importância também do nosso papel de familiares e qual a missão dos espíritos vocês lembram qual a missão dos espíritos lá no livro dos espíritos nós temos um resumo que Kardec na pergunta já começa a responder a gente juntou a pergunta de Kardec com a resposta a missão dos espíritos é se auto aperfeiçoarem então é para a gente se melhorar não é para melhorar a esposa o filho é para a gente se melhorar não para mudar os outros concorrendo para a harmonia do universo executando a vontade de quem? da gente não a vontade de Deus do qual são ministros aqui ele está falando dos espíritos superiores nós vamos chegar à condição de espíritos superiores de ministros de Deus mas ainda somos operários simples muito atrapalhadinhos mas precisamos compreender isso nós estamos aqui para nos melhorar e não para modificar o nosso ente querido o nosso cônjuge o nosso filho a gente vai ajudar vai esclarecer vai educar mas a nossa missão é que se auto aperfeiçoar então não sofrer tanto com o marido e na hora que a gente se melhora então o ambiente ao nosso redor também vai se transformar e eu estava participando de um grupo de estudo Evangelhos com Espiritismo e o monitor José Carlos me perguntou Nazareno você sabe para que está aqui na terra? e eu enchi a boca e falei nós estamos aqui para evoluir nós estamos aqui reencarnados em missões nós estamos sofrendo porque a terra é um mundo de expiações e provas mas que em breve passará para um mundo de regeneração onde não haverá quase sofrimento nós estamos aqui resgatando o débito do passado porque no passado nesta vida ou em outras nós nos equivocamos e pela lei de causa e efeito e tal e falei, falei achando que estava abafando ele sorriu e disse meu filho não é nada disso mas como? se tudo que eu falei estão nos livros de Allan Kardec tudo isso que vocês falaram está certo mas tudo isso só é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência e qual o objetivo principal? quem foi a maior autoridade espiritual a pisar no solo da terra? Jesus de Nazaré e qual foi o mandamento que ele nos deixou que contém toda a lei todas as escrituras todos os profetas estão resumidos nesses dois únicos mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas de toda tua alma de todo teu entendimento de todo teu espírito e amar ao próximo do mesmo modo que a gente deve se amar aliás Jesus nos deixou um mandamento novo este já estava lá em Deuteronômio em Levítico mas ele vai dizer aos apóstolos já no final de sua missão quando então ensina eis que vos deixo um novo mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado era mais do que amar ao próximo como a si mesmo era o amor sacrifício o amor renúncia o amor devotamento como a gente vai ver aqui mais a frente então ele me falou nós estamos aqui para aprendermos a amar meu filho nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda nós só estamos resgatando déficit do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado e só amando nós vamos evoluir porque já temos muito conhecimento intelectual mas ainda trazemos o coração atrofiado que ainda não aprendeu a amar então estamos aqui para aprendermos a amar não é? e qual o amor maior para Jesus? ele vai nos dizer que não existe maior amor do que este o daquele que dá vida para os seus amigos quem é que faz isso? vocês sabem? bom trouxe aqui uma escala dos sentimentos que Alberto Almeida o expostor muito querido da Associação Médico Espírita do Pará nos concedeu o slide eu só acrescentei alguns ele fala que nós temos uma escala dos sentimentos começando pelo instinto depois pelo desejo aprendemos a posse a simpatia aí desenvolvemos o carinho aí chegamos nas faculdades mais sublimes do amor devotamento o amor renúncia até o amor sacrifício não é? nós já sabemos pelo livro dos Espíritos que a maior virtude é aquela que é realizada sem o interesse pessoal sem pensar em si não é? então José Raul Teixeira nos acrescenta que nós exercitamos aqui na Terra diversos tipos de amor para aprender o amor maior o amor de Deus o amor incondicional o amor de Jesus o amor de Buda nós aprendemos o amor de pai o amor de mãe de mulher ou de marido de filho de irmão de amigo porque são exercícios para o verdadeiro amor que esta sim é a nossa missão então a gente sabe que estamos sempre evoluindo e deveremos aprender esses amores não é? o amor de Alcione no livro Renúncia não é? que sai da constelação de Sirius para ajudar um ente querido alguém que ela havia amado e foi muito difícil para ela mas ela veio trazer esse devoltamento como o próprio amor de Jesus sacrificando-se pela humanidade então lembrando aqui que é o desinteresse pessoal então é aquele que dá vida para os seus amigos e a maior virtude é aquela que é sem o interesse pessoal e onde é que tem a maior escola de amor então para a gente aprender a amar para cumprirmos logo a nossa missão e sair daqui da terra muito mais feliz para colônias espirituais cada vez mais elevadas e melhores onde é que a gente pode aprender a mais amar meus amigos onde é que tem a maior escola na família não é é na família realmente a maior escola de amor e qual a melhor profissão para a gente praticar bastante o amor para a gente aprender a amar bem rápido vocês conhecem eu vou colocar aqui um vídeo como estamos em época de olimpíadas foi há alguns anos nas olimpíadas anteriores é um uma propaganda mas muito bonita da Procter Gamble na época das olimpíadas e vai falar o nome do vídeo é é o trabalho mais difícil do mundo é 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 Obrigado. Obrigado a todas as mães, estamos aí às vésperas do dia das mães, não é? Então, aí o recado da Procter Gamble nas Olimpíadas sobre as mães. Então, a maior profissão, a melhor profissão, já sabemos, não é? Ser pai, ser mãe, para a gente aprender, então, o amor. Vocês já sabem de que é preciso o Espírito para se salvar, como está no capítulo 15 do Evangelho Segundo o Espiritismo, não é? A gente sabe que Kardec interpreta quando Jesus fala que no final dos tempos retornará em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, passará à direita as ovelhas, à esquerda os bodes, não é? Mostrando que haveria uma triagem daqueles que irão continuar reencarnando na Terra nas colônias espirituais aqui próximas, que se tornaram o mundo muito melhor daqueles outros que não terão mais autorização de reencarnar entre nós, não é? Irão para outros mundos. É a visão espírita da salvação no sentido do Apocalipse, não é? Tem mais explicações e Jesus estabelece o único critério para separar as ovelhas dos bodes. Vocês lembram, não é? Porque ontem tive fome e vós me destes de comer, tive sede e me destes de beber, pareci de teto e me hospedastes, não é? Estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitastes, estive preso. Ou lá no abrigo de crianças, como o Larzinho Chico Xavier, que é a nossa querida Expedida Dávila, é uma das fundadoras, não é? Grande colaboradora dessa instituição durante muitos anos. O Abrigo Nosso Lar também, que vamos ter a festa junina do Abrigo Nosso Lar. Vocês já podem adquirir as cartelas, para que a gente compre os ingredientes, para fazer aqueles quitutes, aqueles bolos, aquelas comidas típicas, não é? Para que a gente tenha uma noite maravilhosa, um dia inteiro maravilhoso, é de meio dia até as dez da noite, o Abrigo Nosso Lar todo de festas e toda a renda é revertida para ajudar as nossas crianças. Então, vamos ajudar, não é? E Jesus nos fala, então, estive preso e me fostes ver. Então, ele nos pede a caridade. Quando vocês veem isso aqui, vocês lembram de quem? Quem é que, quando a gente está com fome, dá para a gente alguma coisa para comer? Quem é que, quando a gente está com sede? Quem nos recebe em sua casa, em sua família, em seu ventre? Quem coloca roupas em nós? Quem toma conta da gente, quando a gente está doentinho? Quando a gente está preso? É, às vezes, a única pessoa que vai nos visitar. Quem é esse anjo bom que Deus coloca na Terra? São as nossas mães. Então, neste amor de mãe, amor de pai, amor de tio, amor de vó, amor de evangelizador infantil, não é? A gente vai estar aprendendo esse grande desapego a vencer o nosso egoísmo e aprender, então, a ser instrumento da vontade de Deus aqui na Terra. E, vocês já sabem que caridade na visão espírita é benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Não é tudo isso? Fundamental para a gente vencer esse desafio chamado a família. Benevolência é ser bom para com todos. Indulgência é clemência para com as imperfeições alheias. e o perdão das ofensas. Bom, precisaria de uma palestra só para falar sobre perdão, não é? Vou deixar para outro dia a gente fazer aqui. Então, a gente sabe dessas grandes dicas, dessa caridade moral que os Espíritos nos ensinam também, e a gente pode e deve existar isso em nossas famílias. O problema é que o nosso orgulho faz a gente achar que a gente merece, não um príncipe encantado, uma princesa maravilhosa. E não é verdade. Não existem, meus amigos, uniões por acaso. Há um autor até que defende que há casamentos acidentais. É verdade, podem acontecer alguns acidentes, mas não é por acaso. Não é por acaso que a gente atrai aquela pessoa, que a gente se sente atraído, que a gente começa um relacionamento. Não é por acaso. E quando a gente não percebe? Que quando programamos a nossa reencarnação no mundo espiritual, como está na questão 258 e nas questões seguintes de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se nós, os Espíritos, antes de reencarnarmos, se nós antevemos as provas, o gênero de provas principal que vamos enfrentar aqui na Terra. E os Espíritos respondem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Então, antes da gente reencarnar, a gente teve o livre-arbítrio e aceitou nascer em determinada família, vir naquele lar, casar com determinada pessoa, ou pessoas, hoje a gente tem mais de um casamento, o Espiritismo não é contra o divórcio, mas a gente faz tudo para preservar a família. A gente sabe, então, que não é por acaso que a gente se encontra ali, porque nós programamos, junto dos nossos mentores, nós iríamos reencontrar, então, as pessoas que iriam desenvolver as faculdades, as virtudes que nos faltam mais. Iriam nos unir com pessoas que iríamos nos atritar para desenvolver da melhor maneira, da maneira mais eficaz, iremos nos reunir com parceiros do passado, que prejudicamos ou que muito amamos, para que pudéssemos sublimar todas as nossas diferenças através do amor da família. Então, não é por acaso. A Nazareno, a gente briga com o nosso filho, é porque foi inimigo de uma vida passada, com a esposa, com a sogra, com a nora, não, meus amigos, não é esta regra. A regra do Evangelho segundo o Espiritismo, é que, numa mesma família, reencarnam espíritos afins, espíritos parecidos, que já temos um passado anterior, mas, claro, que aqui e ali, como vimos na poesia do nosso querido Casimiro Cunha, reencontramos também pessoas a quem prejudicamos, graças a Deus, porque elas esquecem o passado pela bênção da reencarnação, e nós temos a oportunidade de começar do zero a zero. É, às vezes, aquele filho mais complicado, mais difícil, que tem uma encrenca com o pai ou com a mãe, aquela menina, não é? E a gente sabe que não é. Então, é alguém que a gente tem o dever de reparar, de ajudar e de orientar. Então, graças a Deus que tem a reencarnação, porque se dependesse de nós, perdoar ao outro, não é? Não. E Jesus nos convida, apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te leve ao juízo, o juiz te entregue ao ministro da justiça, este te coloque na prisão, porque eu vos digo em verdade, que dali não saireis até que tenhais pago o último ceitio, o último centavo. Então, ele pede para a gente se reconciliar aqui, agora, com esses entes queridos. Mas a gente briga, então, não é porque somos inimigos, essa não é a regra, essa é a exceção. Nós brigamos porque trazemos imperfeições morais. Então, vamos tentar, nesta vida, fazer a reforma íntima, nos arrepender, como está no evangelho, arrependei-vos. Quando vamos verificar em grego, o grego que foi traduzido para arrependei-vos, é metanoia, a palavra metanoia, que significa mudança de mente. Então, é reforma íntima, mudança de pensamentos. é a nossa melhoria íntima, não é ficar se arrependendo, se lamentando, chorando, não, arrepender é se buscar, se transformar. E Allan Kardec nos ensina que reconhece-se o verdadeiro Espírita, pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações. Nós trazemos todos más inclinações, mas vamos nos esforçando, não é? E à medida que a gente melhora, a nossa família melhora também. Quando a gente fica bom, tudo fica bom. Quem aqui já assistiu aquele livro, O Monge e o Executivo, de James Hunter? Alguém aqui já leu? Não é maravilhoso? Ele vai mostrar que o grande Jesus, é o grande educador, é o grande mestre. É o melhor executivo que ele já conheceu. Porque Jesus sabia como ensinar, sabia como nos influenciar, e vivia, ele próprio vivia a sua mensagem. Então, James Hunter vai dizer, nesta obra, que a gente deve se esforçar para ser bom, mesmo que a gente não seja bom ainda. Que a gente tem que fazer, a práxiterapia, a práxiterapia, a práxiterapia, a gente tem que se fazer de conta que a gente quer bem aquela pessoa, e começar a tratar bem. Com o passar do tempo, o hábito faz o monge, o hábito é a roupa, mas o hábito da prática, também faz o monge. Você começa a fazer de conta que você gosta do seu marido, que você lembra dos tempos de namoro, quando ele te conquistava, levava flores e tal, levava rola, já está fora. E aí você então se dedica a ele, trata com carinho, palavras doces, aí fica tudo maravilhoso, chega em casa, e bem, hoje você está assim, deixa eu fazer uma massagem, você vai fazer uma massagem, um cafuné, qual o homem que resiste a um cafuné, um carinho, a Fernanda adora massagem nos pés, quando ela está assim, meio aborrecida, aí eu vou lá, amor, deixa eu fazer uma massagem de você, coloca para fazer uma massagem, pronto, não tem mau humor que resista. Divaldo diz que a gente tem que usar o bom humor nos desafios em família, ele vai dizer que o marido, aliás, a esposa, quando vê o marido irritado e tal, ela vai dizer, vai brincar, vai dizer assim, bem, ou você está pior do que ontem, não é? E vai brincar, vai levar com leveza, em vez de arrostar as últimas consequências desse mundo cruel, não, e o marido do mesmo modo, quando a mulher estiver lá, toda amarrotada, o cabelo desgrenhado, ele vai dizer, querida, vá ao cabeleireiro, eu pago, Divaldo diz que com essas duas últimas palavrinhas, eu pago, não tem mau humor que resista, não é? Ele que fez aniversário ontem, 5 de maio, 89 anos, Divaldo é nascido em 5 de maio de 1927, não é? Com um trabalho de amor, e continua trabalhando, servindo, porque aprendeu o amor, aprendeu a mais poderosa energia que existe no universo, que pode realmente transformar as nossas vidas, fazer-nos realmente felizes, e nos levar na direção do nosso pai, então a gente aprende, não é? Vai levando com brincadeira, e evita a malicência, como na poesia de Casimiro Cunha, evita as reclamações, reclamar do marido, adianta pessoal? Adianta reclamar? Não adianta, a gente não muda, então a gente tem que tomar cuidado, para não ficar reclamando todo dia, todo dia, a mesma coisa, dia todo, a mesma coisa, isso destrói qualquer casamento, é o que a gente chama de tortura chinesa, eu não sei se é verdade, mas dizem que os nossos irmãos chineses, tinham um tempo atrás, uma espécie de tortura, que quando prendiam a pessoa, colocavam um aparelho no prisioneiro, prendendo a cabeça, que ela não podia se mexer, se fosse cearense como eu, tinha que ser um aparelho especial, mas reforçado um pouco, e aí colocam uma torneira, pingando água, na cabeça do prisioneiro, ora, uma gotinha da água, a gente ia achar até refrescante, não é? e tal, mas como não consegue mexer a cabeça, ela cai sempre no mesmo lugar, depois de algumas horas, a pessoa enlouquece, são como explosões na sua cabeça, então vejam, que quando a gente reclama a mesma coisa, todo dia, toda hora, a gente está fazendo tortura chinesa, e às vezes é aquela gota d'água, que leva a pessoa a separação, leva a cometer um ato impensado, a agressão verbal, ou física, assassinatos, como nós temos visto, então, não fazer isso, não é? então combina com o marido, maridão, vamos fazer assim, vamos reclamar só de seis, seis meses, aí combina o dia para reclamação, não é? Como de vir no dia, tem que chamar atenção também, não pode deixar frouxo, não é? Mas, não fazer todo dia, toda hora, porque isso acaba, qualquer relacionamento, de pai, de filho, de irmão, de amigo, a gente tem que perceber isso, então, aproveitar aquele pouco tempo, que a gente tem hoje juntos, para sair para namorar, para passear, não é para assistir um filme, para assistir uma palestra, para ir para um trabalho social, não é para estar entre os amigos, aproveita para namorar, que coisa boa, em vez de ficar um, implicando com o outro, a mesma coisa, porque a pessoa já não aguenta mais, não é? E o outro, o conge, é complicado, meus amigos, porque os nossos familiares, são as pessoas que mais nos conhecem, vocês querem saber, como é que eu sou? Eu não sou, como eu aparento aqui, isso aqui é só uma máscara social, que a gente usa, é necessário a gente utilizar, mas, querem me conhecer, pergunte a Fernanda, pergunte a minha, não, minha mãe não vale, mãe, não é suspeito, não é? Pergunte a meus irmãos, como é que a gente é, porque na convivência, que a gente se revela, aqui a gente é muito doce, não é? Ah, por favor, com licença, muito obrigado, não é? Em casa, sai, pula, afasta, não é? É assim, então a gente espera, e aí o nosso ente querido, ele funciona como um espelho, se a vida é uma escola, ensina, um espírito chamado guia, que trouxe uma série de revelações, sobre autoconhecimento, não é uma obra espírita, muito, muito interessante, o Pé For, de Eva Perracos, que Divaldo cita no seminário, perdão e auto perdão, ele vai dizer, que se a vida é uma escola, o relacionamento afetivo, é uma universidade, então a gente vai aprender muito, porque o cônjuge funciona como um espelho, ele vai mostrar as imperfeições morais, que a gente não quer enxergar, que a gente quer colocar debaixo do sapete, mas ele nos mostra, e por isso nos incomoda tanto, está lá no Evangelho do Segundo Espiritismo, eu sei que a vida na terra, não é fácil, essas pequenas contrariedades, são como mil nadas, mil alfinetadas, que acabam por ferir, então, muito cuidado, para a gente não transformar, não é? a nossa vida, nessa alfinetada toda, que a gente costuma fazer, não é? então, aqui, o ditado que nós já lemos, sobre o efeiro, e se nós amarmos, amaremos o outro, se nos amarmos, não é? a gente tem que aprender também, a se amar, casar, está bem, se a gente está feliz, não é? a gente transmite felicidades aos outros, não é? então, antes da gente se casar com alguém, é necessário casar-se, consigo mesmo também, não é? já falamos aqui, dos vários tipos de amor, na Zarina, existem almas gêmeas, não, meus amigos, não existem almas gêmeas, na acepção, da mitologia grega, não é? de os eus terem separado os andrógenos, ficarem metades eternas, só eu ser feliz, se encontrasse aquela metade em especial, não, Deus não seria justo, se fizesse isso, não é? porque se fosse uma única pessoa capaz de me fazer feliz, vai que ela encafifar-se de não fazer a gente feliz, a gente estaria condenado a infelicidade? não, então, nós seremos mais felizes ou menos felizes com outras pessoas, não é? mas depende, sobretudo, de nós, o reino de Deus está dentro de vós, não é? Emmanuel, no livro Consolador, fala de alma gêmea, mas no sentido mais romântico da palavra, de espíritos afins, que tem muita afinidade, que enquanto estamos aqui na terra, às vezes, numa missão, numa família, difícil, complicada, o nosso ente querido nos aguarda no mundo espiritual, e nos reencontraremos mais tarde, não é? traz esse alento, esse consolo, e não há nada de absurdo nisso, não é? a monogamia, é um progresso na marcha da humanidade, os espíritos, Allan Kardec, na questão 695, na 696, diz-nos que o relaxamento dos laços de família, seria um recrudescência do egoísmo, um retorno à vida animal, não é? e, uma vez, Zé Raul Teixeira, perguntou a uma senhora, que estava fazendo bodas de diamante, meus amigos, é uma coisa curiosa, porque antigamente, a gente fazia bodas de ouro, bodas de prata, bodas de diamante, não é? hoje, quando faz bodas de lata, tem que fazer uma festa muito grande, porque as pessoas não se suportam mais, o nosso egoísmo está cada vez mais gigantesco, hoje, na Inglaterra, um casamento longo, é um casamento que tem mais de 3 anos de duração, tem mais de 3 anos, é longo, olha que absurdo estamos chegando, o Espiritismo não é contra o divórcio, nós vamos ver aqui, está em outro slide, mas Kardec vai perguntar, se a insolubilidade absoluta do casamento, ou seja, se não poder separar, está na lei divina, ou na lei humana, e os Espíritos respondem, que é uma lei humana, aliás, muito contrária, a lei natural, a lei de Deus, não é? então, casais que se odeiam, que estão quase se matando, e ficarem obrigados, a ficarem juntos, como no passado, que as pessoas se envenenavam, o marido envenenava a moça, a senhora, a esposa, ou vice-versa, porque não se suportava, e era o casamento, era só de aparência, era só hipocrisia, o maior defeito que Jesus combateu, mas hoje ao contrário, estamos banalizando os nossos casamentos, estamos separando por qualquer motivo, quando estamos ali para aprender, o presidente do grupo Espírita Paulo Estevam, há alguns anos, ele me disse assim, em Nazareno, o espírito só evolui depois que casa, isso é mesmo, seu Monteiro, como é que é isso? ele disse, é, porque só depois que a gente casa, que a gente aprende a ter paciência, renúncia, resignação, perdão, não é? a gente aprende essas coisas todas, aí diz, ah, seu Monteiro, então eu quero me casar também, eu também quero evoluir, não é? então veja, é verdade, nós estamos aqui, no mundo de expiação e provas, ora, se o mundo é de expiação e provas, como é que vão ser os casamentos aqui da terra? Casamentos de expiação e de provas, não serão casamentos felizes, isso é muito raro acontecer, não é? os grandes missionários, eles normalmente nem se casam, para poderem se dedicar mais à humanidade, não é? então vamos avançar, que eu quero trazer aqui, para a gente concluir, um trechozinho do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, da editora da Federação Isto Brasileira, Chico dizia que a obra-prima da literatura, da sua psicografia, era Paulo Estevam, mas o livro que tocava mais o seu coração, era Boa Nova, porque trazia a vida de Jesus, com informações, que não estão nos evangelhos tradicionais, não é? com mais acréscimo, com a beleza, de um imortal da academia brasileira de letras, falando sobre Jesus de Nazaré, sobre os apóstolos, sobre Maria de Magdalas, Joana de Cusa, Maria de Nazaré, é um livro belíssimo, assistam também as palestras, de Haroldo Dutra Dias, na série Boa Nova, da União Espírita Mineira, do portal Ser, na internet vocês encontram, as palestras dele, vale a pena conhecer, ele é maravilhoso, não é? E aqui, depois que Joana conheceu Jesus, ela era casada com o alto intendente, de Herodes Antipas, não é? Homem muito rico, bevasso, o homem que agradava os judeus, na hora que estava com eles, mas também adorava os judeus romanos, quando estava com aqueles outros, então era um homem realmente instável, grosseiro, não era um bom marido, não era o marido ideal, que Joana de Cusa, um espírito nobre, desejava, e ela então vai conversar com Jesus, porque ela quer seguir, quer abandonar o marido, para seguir Jesus, e vai lhe perguntar outras coisas também, vamos ver o diálogo, narrado por Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, Jesus então fala a ela, Joana, agradece ao pai, o haver te julgado digno, do bom trabalho, desde agora, teu esposo não te compreende, alma sensível, compreender-te há um dia, é leviano e indiferente, ama-o mesmo assim, não te acharias ligado a ele, se não houvesse para isso, razão justa, servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus, falas-me, de teus receios de tuas dúvidas, deves pelo Evangelho, amá-lo ainda mais, os sãos, não precisam de médico, além disso, não poderemos colher uvas, nos abróleos, nos espinhos, mas podemos amanhar o solo, que produziu cardos, espinhos também, envenenados, a fim de cultivarmos nele, mesmo a videira, maravilhosa do amor e da vida, Joana deixava entrever no brilho, suave nos olhos, a íntima satisfação, que aqueles clarecimentos lhe causavam, mas, patenteando todo o seu estado da alma, interrogou, mestre, vossa palavra, me alivia o espírito atormentado, entretanto, sinto dificuldade extrema, para o entendimento recíproco, no ambiente do meu lar, não julgais acertado, que lute por impor, os vossos princípios, agindo assim, não estarei reformando o meu esposo, para o céu e para o vosso reino, ela está perguntando, se ela devia converter, Cusa, para se tornar um cristão, e a resposta de Jesus, O Cristo sorriu serenamente, e retrucou, quem sentirá mais dificuldade, em estender as mãos fraternas, será o que atingiu as margens seguras, do conhecimento com o Pai, ou aquele que ainda se debate, entre as ondas da ignorância, ou da desolação, da inconstância, ou da indolência do espírito, quanto a imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra, por que não fulmina com raio, o conquistador desalmado, que espalha a miséria, a destruição, com as forças sinistras da guerra, a sabedoria celeste, não extermina as paixões, transforma-as, aquele que semeou o mundo de cadáveres, esperto às vezes, para Deus, apenas, com uma lágrima, o Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno, Joana, o apostolado do Evangelho, é o de colaboração com o céu, nos grandes princípios da redenção, ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo, como se fora, teu filho, não percas tempo em discutir o que não seja razoável, então, manda amar como se fosse um filho, Deus não trava contendas com as suas criaturas, e trabalha em silêncio, por toda a criação, vai, esforça-te, esforça-te também no silêncio, e quando convocada ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias, volta ao lar, e ama o teu companheiro, como o material divino, que o céu colocou em tuas mãos, para que tales uma obra de vida, sabedoria, e amor, Joana de Cusa, experimentava um brando alívio no coração, enviando a Jesus, um olhar de carinhoso agradecimento, ainda lhe ouviu as últimas palavras, vai filha, se fiel, e aquela mulher então dá um grande exemplo, um testemunho de amor, de renúncia, de resignação, de confiança em Deus, e ajuda o seu marido, ele fica pobre, perde tudo, ela também, depois de sua morte, depois da enfermidade, ela, não é com um filho pequeno, vai trabalhar na casa, das suas amigas muito ricas, não é com muita humildade, quando estava com os cabelos brancos, com o passar do tempo, como era devotada ao cristianismo, é capturado, e os romanos então lhe encarceram, e levam-no para o patíbulo, para ser queimada viva, junto com os outros cristãos, amarrada ao poste da flagelação, ela está ao lado do seu filho, enquanto estão ali, não é naquele momento, e os soldados, tem a orientação de dizer, que se ela abjurasse o nome de Jesus, se negasse a sua fé cristã, e adorasse ao imperador romano, eles seriam libertados, e o filho então diz, mãe, abjura Jesus, mãe, não vês que vamos morrer, e ela vai dizer, meu filho, cala-te, Jesus era justo, e morreu por nós, e entrega-se então, ao martírio, o soldado se aproxima, então lhe pergunta, o vosso mestre, só vos ensinou a morrer? Não, ele também me ensinou, a vos amar, e retorna ao mundo espiritual, sendo recebida pelas mãos do próprio Cristo, depois de cumprida a sua tarefa, prosseguindo na jornada infinita do amor, meus amigos, o amor é a força mais poderosa do universo, jamais desistamos do amor, o amor de Deus ressustenta as galáxias, o amor de Deus é que faz a atração entre os átomos e as moléculas, e somente com o amor poderemos resgatar a nossa verdadeira felicidade, encontrando o fanal divino, o objetivo de nossas vidas, de nossos espíritos, para encontrarmos a verdadeira felicidade, no amor de Deus nosso Pai, e no amor de nossos irmãos, que Maria de Nazaré é a mãe de Jesus, que os amigos espirituais que nos acompanham, nos recebam em suas casas, com muito carinho, com muito amor, com muita devoção, nos ajudando a superar os desafios, desse grande educandário, nesse grande momento de iluminação, de crescimento espiritual, que chamamos família.